Meus caros gremistas, bolsonaristas, Bolsonaro gremista, vamos falar do Grêmio, o Grêmio que venceu o Náutico por 2 a 0 no seu estádio e está em quarto lugar na Série B com 29 pontos. Tudo indica que vai subir nesse ano, lembrando que o Grêmio já foi campeão da Série B em 2005, além de ter 5 títulos da Copa do Brasil, 2 do Brasileirão Série A, 3 Libertadores, 1 Mundial e dezenas e dezenas de títulos do campeonato Caúcho, mais de 40. Uma curiosidade, ao meu respeito, vocês sabiam que o primeiro time que eu passei a torcer foi o Grêmio? Porque o Grêmio foi campeão em 1996 do Campeonato Brasileiro sobre a Lusa, sobre a Portuguesa, aquele time épico do Grêmio com Paulo Nunes, Darley, Zinho, que na época não sei se o Zinho estava ou era o tal do Carlos Miguel que estava lá com a camisa 10, poderia ser o Carlos Miguel, parece que estava Jardel também e dentre outros. Aquele time maço da década de 90, é um eu criança torcendo para o Grêmio, Grêmio que enfrenta o seu terceiro rebaixamento, mas se eu não equivoco, nunca ficou muito tempo, logo que caiu, voltou para a Série A. Dades BG, notícias do Brasil e do mundo, que estiver na pauta e na hora do dia para você. Deixe seu like, se for vinte e não esquece do canal, se inscreva e até a próxima.